Olha Silvia, a gente está aqui então com a Coronel Michela, aspirante oficial Cury, que elas são da Patrulha Maria da Penha. Estavam aqui me contando que anteontem, Silvia, elas encaminharam através da Patrulha Maria da Penha um pedido de prisão preventiva contra esse agressor aí, dessa vítima que está aí no estúdio, que a gente está acompanhando aqui também esse desdobramento. Já vou passar a palavra então para a Coronel Michela, ela é uma monitorada, essa vítima que está lá emocionada e ela pediu até apoio psicológico, como é que é a história dela? Boa noite Silvia, boa noite a todos. Ela já é acompanhada da Patrulha já há mais de ano, a gente faz o monitoramento dela, faz o acompanhamento e no dia 16, o caso dela, nós tivemos conhecimento, o caso dela foi feito uma visita novamente, era grave. E nós resolvemos, eu resolvi solicitar para o judiciário a prisão preventiva dele. Inclusive, solicitei até o acompanhamento psicológico para a vítima. Agora, eu queria que vocês explicassem também a questão do botão do pânico. Ela disse que já usa, né? Ele era monitorado por tornozeleira, mas ele cortava. Qual que é a maior dificuldade para vocês para conseguir ajudar uma vítima diante dessa situação? Como é que funciona esse botão? O botão do pânico, infelizmente, tem essas dificuldades, a questão da... tem pessoas que dão conta de tirar as tornozeleiras. Então, ele é monitorado pela agência da CAP e automaticamente eles acionam a viatura do 190 ou da Patrulha Maria da Penha. Então, a gente faz esse acompanhamento. Quando o agressor transmite muito medo para as nossas assistidas, nós pedimos também que possa colocar a tornozeleira e o botão do pânico. Agora, esse é um caso que chama muito a atenção de vocês. Vocês acompanham aí centenas, não é exagero dizer centenas, né? De mulheres. E esse caso tem sido mais difícil? Não. Infelizmente, nós temos alguns casos piores do que o dela. Mas todos têm, assim... A pior parte que tem não é a questão da... ou a questão de uma ameaça de morte. É a questão da agressão física em si. O dor é a ameaça de morte. O psicológico dessas mulheres que ficam muito abalados. A gente comentava aqui, né? É como se eles estivessem matando a míngua, ela dia após dia. Não é aquela ameaça única, direta, mas há seis anos ela não tem um dia de paz. A dificuldade nossa que a gente tem é muito isso. Essa questão das mulheres, elas pensarem, elas chegarem até a denúncia só quando está no último grau, no último nível. E tem que conscientizar que a agressão começa do psicológico. Então, começou na agressão psicológica, elas têm que procurar ajuda, procurar um apoio a um parente. E não, assim, aquela questão, eu vou ser julgada. Não, ela não vai ser julgada por ser agredida. Ela vai ser julgada se ela continuar nessa agressão. Então, essa moça, essa mulher, ela está dando também um exemplo para outras que podem estar, devem estar em situação até pior, né? Isso. Tem muitos que têm, igual eu disse, têm vergonha de falar ou até medo, medo do agressor. Medo de denunciar. Lembra que a Patrulha Maria da Penha está aqui para proteger a mulher que é vítima de violência e denunciou. A gente está aqui para proteger, para garantir a integridade dela, que o agressor não aproxime. Silvia, e aqui a aspirante Cury, né? Ela está também para falar sobre uma operação da Maria da Penha que acontece hoje em Aparecido de Goiânia. Eu fiquei assustada. Eu falei assim, não, esse número é para o estado inteiro, né, aspirante? Ela não, é só Aparecida de Goiânia. De março até agora, foram 800, mais de 800 pedidos, né, de medida protetiva aí para mulheres só na cidade de Aparecida de Goiânia. É isso, aspirante? E qual que é a importância de vocês fazerem essa espécie de mutirão numa cidade? A gente sabe que vocês atuam no estado inteiro, mas é para realmente reforçar essa credibilidade? Boa noite, Silvia, boa noite a todos. Bem, essa operação hoje foi realizada em Aparecida de Goiânia. Foi realizada pela Coordenação Estadual da Patrulha Maria da Penha, coordenada pela Tenente Coronel Michela. Essa operação foi uma força-tarefa entre o Comando Regional de Aparecida, a Patrulha Maria da Penha de Goiânia, Poder Judiciário e a Polícia Civil. O que que essa operação teve? É a finalidade de efetivar o cumprimento das medidas protetivas de urgência. Somente no dia de hoje foram realizados quase 100 acompanhamentos. E é importante mencionar, Silvia, que essa operação está acontecendo no estado todo de Goiás. E Aparecida é o quinto município a receber. Muito obrigada, então, pelas informações. Infelizmente, a gente está com um tempo mais curto, mas a gente agradece, então, a aspirante Cury, a Coronel Michela. A gente conseguiu mostrar um pouquinho aí como é que é essa atuação, Silvia, a dificuldade da polícia. A polícia está aí para prestar esse auxílio, prestar esse socorro, mas nem sempre é possível chegar em todos os lugares e fazer que tudo isso seja cumprido. Então, a gente conta aí com o Poder Judiciário para reavaliar essa situação. Obrigada, Mônica.